Bom dia a todos. A presidenta Dilma Rousseff chegou na madrugada desta terça-feira a Nova Iorque, nos Estados Unidos. Ela participa hoje da abertura da Cúpula sobre Mudança do Clima, que foi convocada pelo secretário-geral das Nações Unidas, a ONU, Ban Ki-moon. O objetivo deste encontro é discutir temas da agenda climática com os membros das Nações Unidas. Amanhã, a presidenta Dilma Rousseff participa da abertura da Assembleia Geral das Nações Unidas. O tema deste ano vai ser a agenda de desenvolvimento pós-2015. No encontro serão discutidos assuntos relacionados a paz, segurança, desenvolvimento econômico, meio ambiente e direitos humanos. Daniela Almeida, direto do Planalto. Assembleia Geral das Nações Unidas Obrigado.